O que foi? Pipoca não faz mal? Pipoca é milho e milho faz bem. Sabe o que você tem que fazer para fazer uma pipoca saudável? Pega o milho, põe num saco de supermercado. Desse de pão da padaria, você pede, por favor, na padaria que você compra pão normalmente. Põe dois minutos no microondas na potência média alta, 800 mil. Dois minutos. E você tem pipoca e tem saúde. Isso é milho, vitamina A, fibras, vitamina B, tem magnésio, tem potássio, tem fósforo. Isso é pipoca saudável, ok? Milho de pipoca, só. Isso que você compra no mercado é lixo. Tem mais de 450 calorias num pacote de pipoca cheio de adoçante, corante, conservante. Você não precisa nada disso. Um pacote de pipocas. Dois minutos no microondas. 30 gramas de pipocas e 100 calorias. A pipoca. Esta pipoca é uma excelente alternativa de lanche saudável. Pra você que tá em casa e não sabe o que comer de tarde. Pra você que tá estudando e... Isso, diminui a ansiedade pra caramba. Pra você que acorda de noite e não sabe o que vai comer e vai e de repente pega um pacote de bolacha. Não faça isso. Essa pipoca é uma alternativa saudável a lanches como um pão com queijo e tomate ou com suco de laranja. É uma alternativa saudável ao iogurte com cereais. Há uma maçã com uma fatia de queijo e uma castanha do Pará que é muito saudável também. Mas essa pipoca toda tem só 100 calorias. Muito menos do que os lanches que eu falei. Mas uma coisa importante que você não pode esquecer é que esse tipo de pipoca... Aliás, qualquer pipoca não se dá a bebês e nem a idosos. Porque a casquinha do milho pode engasgar. Você não quer também. Por isso, se você tem sensibilidade ao glúten, faz pipoca. Se você tem colesterol alto e não sabe o que comer, faz pipoca. E pra você que não tem doença nenhuma, sorte a sua, né? Você também não vai querer ter. Pipoca. Essa lá, desta pipoca. Ah, antes que eu me esqueça, peraí. Sabe outro benefício? Não suja os dedos. Nem o teclado do computador se você quiser trabalhar. Nem o sofá, nem a cama, nem nada. E pra acompanhar a minha super pipoquinha... Parece refrigerante, né? Só que não. Não suja discussão. Obrigado.